Melhor será? Vou-vos dar um exemplo para vocês perceberem um bocadinho melhor. Nós, quem aqui faz a barrica, imaginem que está a temperatura de 180 graus durante 10 minutos. O vinho, vou explicar melhor então assim. Uma barrica dá a temperatura de 180 graus 10 minutos. E outra, nós pondo a temperatura de 200 graus a 20 minutos. E agora vocês perguntam, mas qual é a diferença? Por que é que nós precisamos de mais temperatura se o vinho com menos temperatura dá perfeitamente a mesma coisa? Se queremos um vinho mais forte, com mais qualidades, temos que aumentar a temperatura da barrica e mais tempo. Se queremos um vinho com menos forte, com menos qualidade, é um exemplo que estou-vos a dar. Para eles se pedem um bocadinho melhor. Sim. Se é outra. Exatamente. E isso aí tem que ser assim que chega? Nova. Assim que chega, nova. Muito pouco. Quem queima é até o senhor que faz as barricas. Mais propriamente o tanueiro. O tanueiro. O tanueiro. Falta a tomo menor. O tanueiro. O tanueiro. Exatamente. É ele que faz todo o processo de queimar, da tosta, de queimar por dentro da barrica. E nós temos o carvalho normal, o carvalho leve, médio e intenso aqui nesta sala. Temos barricas mais intensas, barricas mais leves, barricas médias. Temos também o nosso vinho, o nosso vinho não é só da mesma suavidade, entre aspas. Temos maior qualidade, maior acidez, maior a nível do álcool, a nível de sabor, mais forte, menos forte. E isso é tudo importante para, assim, a barra, se não a vinho. E quanto tempo fica o vinho dentro da barrica? Depende. Nós temos vinhos em carvalho francês que ficam doze meses, outros nove meses. Depende do vinho. Depende do vinho.